e fala meus amigos aqui do canal museu raridade e numismática mais uma moeda aí espetacular viu pessoal é isso mesmo mais uma moeda espetacular aqui no canal do ano 2013 essa que eu vou tá mostrando o valor o defeito e o valor dela quanto custa né em 2013 pessoal foram cunhadas essas moedas de 25 centavos teve uma boa quantidade dessas moedas mais de 360 milhões dessas moedas moedas foram fabricadas né 360 milhões e 64 mil unidade dessas moedas é quanto custa essa moeda santo pessoal essa moeda e provavelmente você não vai conseguir vender essa moeda aí pelos comércio e ela tá normal né já para adiantar essa moeda você não vende não acha que compra ela ela normal por quê e devido a sua grande né fabricação sua grande cunhagem né foi muitas moedas fabricada bom então é uma hora fácil sem contrata mas igual essa aqui é difícil viu igual essa moeda que eu vou mostrar nessa moeda aqui é difícil e ela é normal pessoal só para você ter noção essa moeda normal o valor dela tá de 50 centavos né e mais com esse detalhe que eu vou mostrar para vocês e ela pula de 50 centavos para 100 reais e é isso mesmo o defeito aqui que tem nessa moeda vale 100 reais e qual o tipo de defeito bom então pessoal posiciona sua moeda você tem essa moeda de 25 centavos 2013 embora conferir junto juntamente comigo e ver se a sua moeda é igual a essa aqui beleza posiciona ela corretamente igual até essa aqui e faço giro né vamos fazer o giro dessa moeda é só a sua moeda igual a essa aqui ela se você fez o giro ela ficou de ponta-cabeça bom se você fez esse giro ela ficou assim a sua moeda vale 100 reais e se não se ela continuou o número 25 tá em pé e eu e o deodoro também tá em pé a sua moeda é uma moeda normal então ela vale 50 centavos é o preço de catálogo beleza pessoal dela normal mas se a sua moeda se você fez o giro aqui e ela ficou assim ó e reverso investido beleza pessoal sua moeda é uma moeda com reverso investido eu posso estar mudando eu posso estar colocando ao contrário no caso eu posso colocar elas aqui então você pegou deodoro bota ela assim né e faz o giro e a sua moeda vai tá com a numeração de ponta-cabeça beleza pessoal então vamos aqui para o catálogo né vou mostrar aqui no catálogo o valor e desta moeda e com reverso investido bom então vamos lá e a sua moeda tem que tá na no grau aqui de cento e oitenta grau na investida cento e oitenta grau o reverso rotacionado em relação ao avesso e vamos para a moeda a moeda em questão pessoal a moeda em questão é a moeda de dois mil e treze né dois mil e treze e que dá de ver aqui né pessoal pronto dois mil e treze cem reais né como vocês estão vendo aí e o valor da moeda do ano 2013 esse valor que serve apenas se sua moeda for reverso investido beleza pessoal porque se a sua moeda não for um reverso investido ela não agrega esse valor que eu acabei de mostrar beleza então a sua moeda ela tem que nós se você fizer o giro fazer o giro dela ela tem que tá assim com reverso investido ela se a sua moeda você fez esse giro aqui a sua moeda tiver assim pessoal ó sempre a sua moeda tiver assim em pé a sua moeda é uma moeda normal entendeu inclusive esse aqui também 2013 né então detalhezinho aqui mais questão de reverso é esse aqui ó girou toda vez que girou ela ficou assim a moeda é reverso moeda e essa aqui é uma reverso investido beleza e mais uma vez agradeço a todos vocês que tá sempre nos acompanhando que deus abençoa todos e até o próximo vídeo